Um drone flagrou uma baleia com uma rede de pesca presa na cabeça em Florianópolis. Paulo Miller, um registro que além de triste é preocupante, né? Bastante preocupante, até porque nós estamos num período, né, entre aspas, ali da visita das baleias, mas é quando elas vêm pro litoral brasileiro pra se reproduzir e elas vêm muito pra Santa Catarina. Santa Catarina é um berço pras baleias e aí foi feito esse registro por meio de um drone que o Michel Brigman, ele usou no sábado e registrou essa baleia franca acompanhada de um filhote. Ela tava enrolada em uma rede de pesca e também aparecem duas boias de isopor junto à baleia. Essa baleia já havia sido avistada pela ONG R3 Animal, que faz um outro trabalho também com animais silvestres aqui no nosso estado, aqui na nossa região da Grande Florianópolis, já na sexta-feira. Então, desde sexta-feira, essa baleia já vinha sendo acompanhada lá na região da Praia do Campeste, no sul da ilha. O pessoal tava tentando ver ali se fariam alguma intervenção pra tirar a rede de pesca ali, mas numa primeira avaliação que foi feita pelo pessoal que cuida dessas baleias, que tá ali atuando na APA da baleia franca, que é a área de preservação ambiental criada pra proteger a baleia franca aqui em Santa Catarina, houve uma avaliação ali de que ela não tinha qualquer problema de saúde. Ela tava conseguindo nadar, ela tava conseguindo abrir, fechar a boca, tava esguichando água também, inclusive tava conseguindo fazer a amamentação do filhote. Então, tava procedendo de forma como esperado por um mamífero desse porte. Aí não houve essa intervenção. A diretora de pesquisa pró-franca, a Karina Agrochi, ela falou com relação a essa decisão de não intervir nesse momento ali, porque também é uma atividade perigosa de tirar a rede de pesca do mamífero desse porte. Vamos ouvir. Nesse tipo de situação, assim como já observamos em outras ocasiões, a rede acaba caindo sozinha, se desprendendo da baleia, ao longo dos próximos dias, isso deve acontecer. É importante ressaltar, esse desprendimento, ele ocorre em função, possivelmente, do atrito da própria rede com as calosidades da cabeça dessa baleia. Aquelas calosidades que são usadas pra fotoidentificação, elas são bastante ásparas e o atrito, então, provavelmente provoca o desprendimento, essa rede se despedaça, acaba se desprendendo sozinha do animal. Essa calosidade que a Karina comentou ali também, que fica na cabeça da baleia, ela é como se fosse a impressão digital desse mamífero. Cada uma tem uma diferente, como se fosse a nossa impressão digital do dedo, então, as baleias também têm ali. A orientação dos especialistas nesse momento, quando você avistar um animal enrolado em rede de pesca, é que você não tente fazer qualquer tipo de manobra com ele e que você procure ligar para as ONGs ou para o pessoal que faz esse tipo de trabalho. A gente tem um telefone pra dividir aí com o pessoal, para o espectador na tela, que é da APA, da Baleia Franca e do ICMBio. Eles que coordenam todo esse trabalho junto com outras ONGs parceiras, como a AR3 Animal, a Australis, enfim, tem uma série de parceiros do ICMBio e também ali da APA. Então, os telefones são esses aqui, tá, gente? Gente, ó, 48, o DDD aqui de Florianópolis, 3255-6710, 3255-6710. E tem o celular, que também é o 48, o 99170-5077. Então, ligar nesses telefones ali. O importante também, que o pessoal falou, até a própria Karina conversou com a nossa equipe, é que as pessoas façam registros, assim como foi feito pelo Michel ali, por meio desse drone. registrar esse animal por fotografias ou por imagens, para que possa ser feito um acompanhamento e aí ver que tipo de intervenção vai ser feita. Desde sexta-feira, quando essa baleia está sendo acompanhada, já foi percebido que a rede, ela está se desprendendo de forma natural. Então, sem precisar fazer essa intervenção, que pode ser agressiva, até prejudicar a saúde do próprio animal e colocar em risco também as pessoas, né, que vão fazer esse trabalho. Então, é isso, viu, gente? Percebeu aí uma baleia, um animal silvestre, né, marinho, enroscado em rede? Chama o pessoal aí, especialista, que eles vão ajudar e ter a melhor solução possível. E sempre assim, né, Marta e Lucas, preservar eles, porque eles dão um show à parte quando eles visitam o nosso litoral. Marta e Lucas.